Sejam muito bem-vindos, meus cachorreiros, a mais um podcast Passeio Guiado. Conteúdo esse que é solto todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, via podcast. E, a partir de agora, também disponibilizado em todas as outras minhas mídias sociais. Facebook, Instagram e YouTube também. Muito feliz. E por que eu decidi tomar essa... Por que eu tomei essa atitude de compartilhar o conteúdo do podcast, não só em podcast, mas também nas outras mídias sociais? Vocês pediram. O pedido de vocês é uma ordem. E posso dizer, por um instante, por um momento, eu pensei em parar o podcast para ser guiado. Por quê? Eu achei que vocês não gostavam. Ou achei que... Sei lá. Achei que vocês não estavam curtindo e que eu deveria fazer alguma coisa diferente ligadas ao podcast. Pensei, tive várias ideias. Mas nada melhor do que perguntar para a minha audiência. Minha audiência, quem é? Você que está me ouvindo aí. E aí? Você gosta do conteúdo do Passeio Guiado? Você gosta do podcast? E a resposta de vocês foi... Sim, eu gosto. Você queria o podcast no Instagram, no Facebook e no YouTube? Sim, eu quero. O pedido de vocês é uma ordem. Eu atendi. Beleza? Então só para explicar aqui para vocês. E eu queria também falar um pouquinho de como a gente estava nessa transição. Eu estava nessa transição do... Será que a galera gosta? Eu estava meio que largando de mão e acabou que semana passada eu não produzi conteúdo. Não foi que eu não subi, não. Não vou botar desculpa no Henrico que eu estava fazendo XYZ. Eu não produzi. Porque eu falei... Ah, talvez eu vou parar com o Passeio Guiado. A galera não curte muito. E eu acabei que eu não produzi mesmo. Mas eu estou voltando à produção do conteúdo Passeio Guiado Podcast que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Lembrando a todos vocês, caso você ainda não me siga nas mídias sociais, é só você entrar lá, me procurar, rafaleixo.doglion. Instagram, YouTube, Facebook. Tem o canal no Telegram também, onde eu posto dicas diárias de adestramento e comportamento. Dog de ouro. Só falar comigo lá. E... Manda direto e assim sucessivamente. Tá bom? Então, gente, o negócio é o seguinte. Qual foi... Qual que vai ser o conteúdo de hoje? É... Ah, vocês vêm acompanhando aí que há algum tempo, né? Ou, na verdade, há cinco semanas, se não me engano. Eu venho fazendo caminhadas longas com meu amigo Marcelo, o dono do Merlot, que também é meu aluno do Manual do Cão Ideal. A gente vem fazendo caminhadas longas. O que são caminhadas longas? Caminhadas... Tem que ser no mínimo 10 quilômetros, tá? No mínimo 10 quilômetros a gente faz uma vez por semana. Então, eu queria contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu em um dia que a gente foi fazer essa caminhada e dos nossos papos. Nossos papos são muito inteligentes. A gente parece dois nerds falando sobre mercado, sobre desenvolvimento pessoal. Eu adoro esse tipo de assunto. E o Marcelo também curte. Então, os nossos papos são bem nerds. Talvez... Quem sabe um dia eu não faço um podcast dos assuntos que eu falo com o Marcelo. É que a gente fala umas baixarias também, né? Somos amigos, né? Amigos também falam baixarias. Palavrões e tudo mais. Mas o negócio é o seguinte. O que que é? O que que aconteceu durante essas cinco semanas, né? Que a gente fez esses passeios mais longos? O que que eu pude notar, né? Em um dos dias, na verdade no nosso último passeio... Passeio longo... Quando eu estava me preparando para pegar... Escoli, passear. Isso. Quando eu estava me preparando para pegar... Bom, desculpa. Me enrolei aqui que eu fui liberar um xixi para ela. Vamos? Quando eu estou indo passear com as Escoli de manhã... Sempre aos sábados. E ela vinha apresentando comportamentos um pouco diferentes. Foi uma das coisas que eu cheguei a comentar com o Marcelo. Falei, caramba, Marcelão. Como pode, né? Os nossos cachorros são tão inteligentes, cara. A Escoli me vê de sábado, de domingo... Fazendo... Pegando as coisas... Ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ela já sabe que a gente vai nesses passeios longos. Ela já sabe que a gente vai se encontrar. Ela já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe... Tudo... Que... Que vai rolar, né? E, cara, como será que ela sabe, né? E aí... Durante o passeio, o Marcelo falou... Pô, cara... Talvez alguma coisa que você faça, né? E aí a gente conversando, batendo papo... E é muito, 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 muito óbvio, né? Eu falei para ele... Pô, geralmente durante a semana... Nos dias da semana... Eu não tomo café da manhã, né? E quando a gente vai fazer um passeio desse longo, né? De 10 quilômetros... Cara, não tem como ir sem tomar café da manhã, né? Então pode ser isso. Será que ela condicionou... Está condicionada a me ver tomando café da manhã? E aí... Isso gera com que... Isso faz com que... Ela... Entenda... Sempre que ele toma café da manhã... Haverá o passeio longo... Passeio de... De 10 quilômetros... O passeio onde eu vou encontrar o Merlot, o Marcelo... E tal, tudo mais... Então... Essa foi uma das coisas... E aí durante a caminhada eu falei... Cara... Não... Não tem nada a ver... Não é nada disso... Já sei... Descobri o que é... Gente... Durante toda a semana... Os passeios feitos com a Scully... São passeios feitos... São passeios feitos... À noite... Fim de tarde e noite, né? Fim de tarde para a noite... E... Os passeios feitos de 10 quilômetros... São feitos sempre de manhã... Então... Simples... Que às vezes a gente não consegue ver... Então isso é uma das coisas que é muito importante... Para o nosso cachorro... Foi gerado um condicionamento... Foi gerado... Uma coisa que é muito importante... Que a gente tenha com os nossos cães... Que é previsibilidade... E eu queria entender o porquê que isso... Estava fazendo com que a Scully ficasse tão feliz... E como que ela descobriu isso? Simples... O condicionamento feito foi que... Nós vamos passear... Aos finais de semana... Em um horário não comum... Então tudo que eu estava pensando... Ah... Será que ela já sabe... Quando eu pego mais de um... Dois... Três saquinhos... Sei lá... São coisas que a gente começa a pirar... Ah... Será que ela já sabe... Que no final de semana... Eu tomo café... Será que ela já sabe... Não... Era muito mais fácil do que a gente imaginava... Simples... O simples fato... De ver... De sair... Ao sábado... De manhã... Faz com que ela entenda que... O passeio vai ser um passeio diferenciado... Qual que é o passeio diferenciado... O passeio com o Merlot... O passeio com o Marcelo... E o passeio longo... Então... A gente precisa sempre ficar... Muito ligado... Ao que a gente oferece... Para o nosso cão... E as mudanças que ele vai... Expor para a gente... Porque... Tudo está ligado... A... O que... Nós... Damos de previsibilidade para ele... Então... Eu dei essa previsibilidade para ela... Eu mostrei para ela... Durante... Duas... Três... Quatro... Cinco semanas... Ela entendeu o que acontece... E agora... Ela já sabe... Ela já sabe o que vai acontecer... Então... Toda vez... Né... Então vamos supor... Ah Rafa... Mas e aí... Quando você não for sair com o Marcelo... Como é que vai ser... Quando você sair fora de outro horário... Muito provavelmente... Pelo condicionamento feito... Aos... Em cinco finais de semana... Ela vai estar ligada ainda... Nesse... Nessa pegada... Nesse... Nessa vontade... Né... De ir... É... De ir passear... No... De ir fazer um passeio longo... Então... Muito provavelmente... Ela vai ter os mesmos... Estímulos... Né... Que é... As mesmas coisas que eu faria... Eu vou... Talvez continuar fazendo... E ela vai ter o mesmo... Mesma... Não é o estímulo... A mesma... Reação... Ela vai ter a mesma reação... Que é... Sair mais... Ela sai mais excitada... Né... Sair mais excitada... Mais afim... Tipo... Mais... Com mais vontade... Tá... Uma outra coisa também... Que foi muito... Que eu fiquei muito ligado... Foi o seguinte... Geralmente... Isso não foi uma... Isso não foi uma regra... Tá... Mas geralmente... Quando a gente marca o passeio longo... Ou sábado... Ou domingo... A gente se esquematiza antes... Então fala durante a semana... Ô Marcelão... E aí meu... Vamos fazer um passeio... Ô no sábado não vou poder... E tal... Não sei o que... Eu falo... Não... Então vamos no domingo... Ah não... No domingo... Tá... Beleza... A gente se organiza antes... E o que eu faço... No passeio de um dia antes... Ou eu não faço... Porque a gente tende a traçar uma rota um dia antes... Dois dias antes... Ou eu não faço o passeio... Dependendo da rota... Que nem a gente fez... A gente fez um passeio que deu quase 14 quilômetros... Nesse dia... Nesse passeio de 14 quilômetros... Um dia antes... Eu não fiz o passeio com a Scully... Que seria um passeio normal de... Dois... Dois não... De cinco a seis quilômetros... Que é o passeio das quatro horas da tarde... É... Vai... De quatro a seis quilômetros... São passeios normais da Scully... E nesse dia... É... Que a gente traçou essa rota de 14 quilômetros... Eu não fiz o passeio com ela... Tá... Então isso é uma coisa também que pode influenciar... Ela teve um acúmulo maior de energia... E ela gastou muito no outro dia... Na volta... O que eu faço? Mesma coisa... Então tem um... Existe um processo que eu gosto de fazer... Muito bom, garota... Existe um processo que eu faço antecipado... E foi até uma das perguntas que as pessoas me fazem... Rafa, o que você faz quando você vai sair com a Scully... Para passeios longos de manhã? Gente, eu recomendo sempre que a alimentação seja dada... No pós-passeio... Por causa de torção gástrica... É... Por causa de comportamentos que a gente vai trabalhar... Que são instintos naturais... Deslocamento... Caça... Come e dorme... É... E a caça... A caça... É... Então o cachorro faz o deslocamento... E ele come depois da caça... A caça é como se fosse a prática do esporte... Tá? Então ele pratica o esporte e depois ele come... Entra como se fosse a comida... Entra como uma recompensa pela prática do esporte... Tá? Só para que vocês entendam... A comida seria o Gatorade no pós-maratona... Digamos assim... Tá? E... E o que eu faço nos dias que a gente vai fazer esses passeios muito longos... É o seguinte... Eu... Eu... Ai... Eu... Alimento a Scully... Mas com um terço da porção... Eu não dou a porção inteira dela... Há alguns dias eu fiz um post lá no meu YouTube... No meu Instagram... Acho que foi no Facebook também... É... Mostrando como que eu alimento a Scully... Então dividindo lá... A quantidade e tal... Não sei o que... Não sei o que lá... Então... O que eu faço... Nesse... Nesse dia... Que eu vou passear com ela... Um passeio longo... Eu dou um terço... Ou na verdade... Pode ser... Vamos... Digamos que seria... É... Um terço da alimentação completa... Ela está comendo em torno de 400 gramas... Eu dou em torno de... Sei lá... 120 gramas... Vai... Vamos supor... Eu não sei quanto seria um terço agora exato... Também nem estou a fim de fazer essa conta... Muito menos de cabeça... Eu sou péssimo de matemática... Mas eu dou um terço... Eu dou um pote de 100 e... Algumas coisas gramas... Para ela... Antes da gente sair... Então eu acordo de 7 horas... A gente sai por volta das 8 e meia... A gente se encontra por volta das 8 e meia... E eu saio de casa por volta das 8 e 10... 8 e 15... Tá? Então ela tem uma hora aí... Para fazer a digestão... De um terço da alimentação dela... E aí... Eu saio mais tranquilo... Em relações a torções gástricas... Então eu dou uma prevenção maior... É... Para o passeio... Para que não aconteça nada com ela... Na volta do passeio... Eu finalizo... Então eu dou uma recompensa... Por aquele bom passeio... Como é que eu faço... Eu dou mais um potinho de... 90 gramas... Para bater aí... As 200 gramas da manhã... Tá? Então na volta... Esses passeios de... De 10 a 15 km... Eles chegam a durar 2 horas e meia... Mais ou menos... Tá bom? Então eu dou esse... Esse resto... Esse final da alimentação para ela... Dou... Faço essa alimentação no final... E... Quando ela volta... Para casa... E a parte final... Que seria as outras 200 gramas... Ela come... No final do dia... Quando é o final do dia? À noite... Beleza? Então esse é o processo que eu faço aí... Nos passeios longos com a Scully... Se você... Curtiu... Gostou desse... Conteúdo... Fica... Fica comigo... Que na próxima terça-feira... Tem mais um podcast de passeio guiado... Esse conteúdo também vai para o Instagram... O YouTube... O Facebook... E se você tiver alguma sugestão... E opção... Se você estiver vendo isso... Vendo e ouvindo no Instagram... No Facebook... Comenta aí... No YouTube... Comenta aí... Qual é a sua sugestão... Do próximo... Passeio guiado... Tá bom? Eu fico por aqui... A gente se ouve... Na próxima terça-feira... Às 10 horas da manhã... Ah... Uma outra coisa... As pessoas estão me perguntando... Sobre o Manual do Cão Ideal... Gente... O Manual do Cão Ideal... Não é mais por turmas... Ele fica aberto... Você pode entrar... A hora... Que você... Quiser... Se você quiser fazer parte... Do Manual do Cão Ideal... Você não precisa esperar... Abrir uma turma... Abrir um processo... Ah... Vai abrir um processo... De uma turma... Não... Eu entendi... Descobri que ele é uma necessidade... Assim como... Outras pessoas precisam... Vamos supor... Estudar... Você quer fazer um curso de... Sei lá... Sei lá... Você quer fazer um curso de... Matemática... Aplicada em... Lógica... Da Ciência da Computação... Nem sei se isso existe... Mas cara... Se você... Ficar esperando... Para esse curso... Você perde o tesão... Às vezes... Tá... Então... O Manual do Cão Ideal... Ele fica aberto... Agora... Sempre que for... Sempre que você quiser... Você pode vir falar comigo... Eu te mando o link... Ou então... Você entra nas minhas mídias sociais... Vai ter sempre o link lá... Para você... Entrar... Para... Não é mais... Turmas... E sim... Para a comunidade... Do Manual do Cão Ideal... Por que comunidade? Porque é uma comunidade... Muito forte... Tá bom? A gente se ouve... A gente se fala... A gente se vê... No próximo podcast... Passeio Guiado... Eu fico por aqui... E... Fui! Tchau!